Pessoal, olha que legal, hoje é o último dia da Campus Party Colômbia. Está acontecendo simultaneamente a Campus Party Brasília com a Campus Party Colômbia. E a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai colocar eles aqui no Skype e vamos entrar simultaneamente para a gente dar uma olhada lá na Colômbia e eles darem uma olhada aqui no Brasil. Então eu queria convidar vocês a ficar aqui no palco, quem não está vindo aqui para o palco principal para a gente poder mostrar para eles que a gente é muito mais animado que eles, que a gente não dorme no colo da namorada no palco, que a gente é empolgado, que a gente faz uma bagunça. E aí, eu queria convidar mesmo vocês para fazer um barulho, mas como eles não veem todo mundo, a gente pode chegar todo mundo aqui para o meio, que daí eles veem só o meio, vai ficar num computador aqui, daí fica todo mundo aqui no meio, o que vocês acham? Topam ou não? Pô, vai aparecer lá na Colômbia, cara. Imagem internacional. Todo mundo vai ver lá, nosso amigo Pablo. Vamos fazer o seguinte, no final da transmissão, vamos apelar, vamos apelar para a galera vir. No final da transmissão, vamos sortear aqui um ingresso com camping para Campos Pari Goiás. Um ingresso com camping para Campos Pari Goiás e um ingresso com camping para Campos Pari Natal. Fechou? Só que, ó, tem que vir para o meio, tem que vir para o meio aqui, gente. Manaus, mas Manaus é em março. Goiânia é agora. São Paulo, São Paulo. Quando é São Paulo? Vai saber. Ó, ó o teaser aí, ó o teaser. Será que é em janeiro? Será que vem data nova aí? Será que vão achar uma nova data para Campos Nacional? Vai saber. Tony Colix, Tony Colix. Pelo visto. Cadê o Alessandro? O Alessandro estava ali, sumiu. O pessoal está montando ainda, está ligando. Ó, Bola, você vai colocar o computador aí? Vai ficar aí o computador ou vai vir mais para o centro? Aqui? Então, espera aí, espera aí. Pessoal, tem que sentar mais para cá ainda. Mais para cá. Isso, mais para cá. Vamos sentar nesse bloco aqui, ó. Vamos sentar nesse bloco aqui, ó. Lembrando. Vem, bora. Você aí que vai cair para a segunda divisão em breve com o Vasco. Venha para cá, venha. Venha. Imagina. O Vasco não cai mais, não. Lembrando que no final nós vamos sortear. E o Tales que vai achar a metodologia de sortear aqui. O Bruno Viana que vai achar a metodologia de sortear. Todo mundo já baixou o app da Campus aí? Só no app da Campus vocês vão ver o mapa do evento, a agenda do evento. Lá vocês podem reclamar que não tem bancada para sentar. Lá vocês podem reclamar que falta água no bebedor. Lá vocês podem reclamar de tudo que a gente responde. Mas tem bancada, sim. Tem sim. É que no primeiro dia, no primeiro dia não tem atividade nos palcos. Não tem atividade nos workshops. Vocês estão chegando agora, senta para cá, senta para cá. Não tem atividade nos workshops. A área open não está aberta. Daí falta o espaço mesmo. Acabei de ter uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer nas próximas Campos? Tales, olha a ideia que eu tive. Nas próximas Campos, quando a gente abriu os portões, ao invés da gente só deixar as bancadas, nos palcos a gente pode liberar algumas atividades, tipo jogar um game, fazer um campeonato de FIFA, de Just Dance. É uma boa, não é? Dá uma aliviada nas bancadas, a galera vai querer curtir nos palcos. Bruno vai fazer isso, né? Boa. Acabei de ter essa ideia. Putz, que ideia boa que eu tive. Lembrando que ao final da transmissão, a gente vai sortear um ingresso com o camping para Campos Pare de Natal, para Campos Pare de Goiás, e para Campos Pare de Marte. Marte. Estaremos lá em 2030, junto com Elon Musk, e em Marte. E de... Não, Amazônia é só ano que vem. Manaus. Amazônia. Vocês são de Manaus? Não? Vocês só querem ir, né? Tá bom. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para o Bola, que o Bola é foda. Ele está arrumando tudo aqui. Grande Bola. O Bola tentou me derrubar na abertura, porque na abertura, tinha o Dog House aqui, tinha meu texto, né? Daí, eu podia ir me guiando por ele. Daí, de repente, apagaram o texto, o texto todo escreveram, não sei quem chegou. Cara, foi muito louco. Estava aqui... Não sei quem chegou. Ah, legal. Tentaram me derrubar, mas beleza. Vai ter volta. Vai ter volta. Eles vão ver na hora de pagar eles. E aí, Bola? Deu certo? Tem o telefone aí da pessoa? Já ligou? Já conectou? Certo. Corre para o palco, o fio de fio, achei que ainda dá tempo. Vamos nos conectar com os campuseiros da Colômbia. Está pronto. Está aí? Teoricamente, sim. Cadê? Alô, Marco? Pode chamar ele já? Pode. Alô, Marco? O Marco é o cara que, toda vez que cai o site, cai o app, dá problema de sincronia, é esse filho de puta madre que resolve as coisas. A pessoa para quem você escapou não pode atender no momento. Ei, caraca. Por favor, deixe seu recado após o sinal. A gente vai fazer a conexão com a Colômbia. Vocês combinaram lá com a Colômbia? ou foi o pessoal aqui? Oi? Oi, aguardando a palestra. Tudo pronto? Vocês combinaram com os russos? Está bom. Anderson, não vale ficar aí, tem que sentar aqui no meio. Pode vir aqui no meio. Quero ver você sentado aqui no meio para dar tchau para a Colômbia. A gente está conectando aqui com a Colômbia, Campus Party Colômbia, que hoje é o último dia. Se eles atenderem, né? Marco não está disponível. Tecnologia demais. Gustavo. Sente aqui no meio, Gustavo. Vem representar o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação. Venha, Gustavo. Nosso grande parceiro, Gustavo. Uma salva de palmas para o Gustavo. Grande, Gustavo. Gustavo. Vai sobrar para vocês também, se não vier sentar no meio. Brino, já pensou na metodologia aí depois? Para sortear os ingressos? A pessoa para quem você escapou não pode ser o nome. Irro de puta madre! Que não é possível, cabrão! Que passa, boludo? Alô? Como chega a uno? Hola, Marco. Alô? Sí. 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 Está aí, Marco. Está tipo a Globo aqui, né? O cara fala, três minutos depois. Como está a velocidade da internet? E aí? Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara fala. Olá, Marlena. Onde está você? Olá, olá, pelo menos o computador deles rodam. O nosso também, vai. O nosso roda também? Olá, peraí, peraí. Dá uma olhada na gambiarra que o Bola fez aqui, que demais. Sensacional, sensacional. Boa bola! Não, cara, você não sabe nada. Quer que filme o teto, é para filmar as pessoas. Será que eles estão chegando? Vocês me ouvem aí? Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? Não. Espera aí, Felipe, deixa eu ver se... Eu confirmei, aqui estava... Oi! Você está me ouvindo aí? O sinal está entrando, tá? O sinal está entrando, tá? Marco, há internet em Colômbia? Ora, 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 ora. Está com a hora de conso aqui, em Colômbia. Vou zoar os caras, vão ficar na frente da câmera, assim, ó. Não, eles vão na broma. Estão me ouvindo, queridos? Não estão nem vendo a gente. Está Shakira, já? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Puta, que pariu. Marco está em outra ligação. Não funciona. Oi, Marco. Me escuta? Me escuta? Não me escuta em Skype? Não funciona, gente. Pô, alguém aí dos fazedores, da comunidade hacker, pode nos ajudar, por favor? Temos um problema aqui. Vocês não me escutam? Alô, não me escuta? Ainda vai um pouquinho de tempo, um segundo. Ainda vai um pouquinho de tempo, um segundo. Vamos para o sorteio, né? Vamos para o sorteio, né? Pula essa parte, vamos para o sorteio. O que é o fundo aí? É o palco principal ou não? E o que é que a gente está vendo aí na frente? Beleza. A gente está vendo, mas ainda não está escutando. O avião, o avião, o avião, o avião, você. Tá, e aí na frente do palco principal é o quê? É o palco principal. Eles estão no palco principal também. Eles estão sem conseguir pegar o som lá. Eles não estão conseguindo pegar o som lá. Mas eles estão recebendo? Não. Não sei. Vocês estão recebendo o som? Mas o som vocês recebem aí? Ou vocês não conseguem nem receber o som? Ei, Marco. Você consegue receber o som aí do Skype? Quando eu falo no microfone, você recebe o som? Eles vão pegar o som do celular para poder receber o som lá. Vai ser... Skype Zap. Skype Swap. Olá, queridos. Vocês me escutam? Me escutam? Me escutam? Escuto. Sí, escuto. Sí, pero as pessoas não estão escutando você aqui. Não estão escutando você aqui. Teneria que falar por Skype. Se não pode ser na vida. A gente não está nem recebendo o som deles. O som de vocês está muito baixo, saindo na caixa de som aqui. Vamos encontrar com os 6 mil campuseiros que estão em Campus Brasil. Nós estamos recebendo o som de vocês. Estamos recebendo o som de vocês. Olá, Tonico. Olá, Campus Party Colômbia. Olá, eu sou a Campus Party Brasil. Marlene, que estiver com nós no Campus Party Brasil no último ano. Estou aqui, Marlene, na câmera. Se mostra você aqui, na câmera, Marlene. Para que todos possam se ver aqui. Um saludo a Campus Party Brasil. Aqui não vamos ter grito, Tonico. Aqui vamos fazer o himno de Campus Party. e o vamos estrena ao final do dia. Que bom, é o último dia de Campus Party Colombia. Que bom, é o último dia de Campus Party Colombia. Campuseros, griten. Uh. Les vou explicar porquê. Ese é o himno do Campus Party Brasil, un grito. Nós vamos ter o nosso himno com música, com a banda Hero. Marlene, quantos campos que foram na Campos Party de Colômbia? Temos 5 mil campos que foram, e muitos de eles campos que foram legendários. Onde estão os campos que foram legendários? 5 mil campos que foram, em quantos dias de Campos Party de Colômbia? 5 mil campos que foram, em quantos dias de Campos Party de Colômbia? Muito bom, Marlene, muito bom. Um abraço a eles. Um abraço. Bye. Esperamos que em 2020 tenermos aqui em Colômbia. E aí 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 Estamos falando Saludos a todo o seu equipe E um saludo a todos os campuceros Que estão no Brasil Góceselo, os queda um dia Obrigado Grita agora Uh! 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 Obrigado 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 Foi pessoal Muito bonitinha a Marlene Vocês viram que bonitinha ela fazendo Uh! Vamos lá Bruno Como é que é agora A metodologia Para a gente sortear O ingresso Da Campus Pari Você assume aqui Vem cá Você vai assumir Ah! Já lembrei Conta aí Natal e Goiás Natal e Goiás Conta aí